Diferente da individualidade, é isso que expresso a particularidade Definida em cada setor sua identidade Não somos iguais, basta caminhar pela cidade Trejeitos, maneiras, costumes, personalidade Às vezes nos deparamos com excesso de vaidade Mas respeita as diferenças de nossa sociedade Nos levam vida regrada para obter longevidade Outros nem se preocupam, esbanjam vitalidade Alguns vivem com o que tem em meio a diversidade Sem luxo, riqueza, sempre na simplicidade Acorda cedo, vai pra batalha de conaturalidade Tem que não possuir disposição, encontra dificuldade Particularidade no sorrir, no falar ou impassibilidade Uns vivem de bem com a vida, outros em radioatividade Não copiar os outros, prefiro autenticidade Usar a mente e desenvolver com propriedade Para evolução e inovação, não existe validade Seja você mesmo em qualquer extremidade Em cada canto de sua cidade Nunca, nunca deixe que se perca a sua identidade Para evolução e inovação, não existe validade Seja você mesmo em qualquer extremidade Em cada canto de sua cidade Nunca, nunca deixe que se perca a sua identidade Up in the downtown, shopping in its high costs It's like a countdown, running out who feels lost I was never struck by the consumer's curse I'm not hating, just saying, put the humor first down When the sun hits my eyelids I push the face the day has stayed Focused on my dreams, never let them fade away Addressing this restlessness Wrestle demons so relentlessly So much senselessness Independent hate bosses who act like lieutenants My raps will make your block talk like new tenants My view is this I got a voice, I'm using it Infusing it with rhythms, only a few bits it When my pockets were empty still My soul was free, yours still bleeds So many things, you want nothing you need That's why you feel so empty when the weekend falls And you go back to your cage that was painted and gone Para evolução e inovação, não existe validade Seja você mesmo em qualquer extremidade Em cada canto de sua cidade Nunca, nunca deixe que se perca a sua identidade Para evolução e inovação, não existe validade Seja você mesmo em qualquer extremidade Em cada canto de sua cidade Nunca, nunca deixe que se perca a sua identidade Evolução envolvente de uma forma coerente Usando sempre minha mente, dando vários passos à frente Se é que me entende, compreende? Vou levando a vida humildemente, central brasileira do flow Nesse time sou mais um componente, sigo, sigo correndo atrás Alternativas conscientes em busca do reconhecimento Que vem relativamente, não sendo manipulado Objetivo independente Com propostas ativas que fortalecem corrente Principalmente se o ato foi feito frequentemente Musicalmente, invadindo a todos os continentes Corretamente, sendo bem visto no mais indigente Concondeu do presente, pois não deixa ausente A união dos parceiros é algo que me inspira É algo que me inspira Para evolução e inovação, não existe validade Seja você mesmo em qualquer extremidade Em cada canto de sua cidade Nunca, nunca deixe que se perca a sua identidade Para evolução e inovação, não existe validade Seja você mesmo em qualquer extremidade Em cada canto de sua cidade Nunca, nunca deixe que se perca a sua identidade Particularidade Bum G Versatil Brasil Camaric Massive Canadá Lupienza Patucaleça Yes, sir Muito obrigado S.I.P. S.I.P. Brasil Canadá Lupienza G Versatil Particularidade Particularidade